Não fica aqui assim, Jessel. Não, peraí, eu tenho um pãozinho. Que caceta, eu devia ter ido embora. Também, eu não queria ter vindo. Vamos cantar uma música pra alegrar o clima? Ai, nossa. Você quer que a gente vai para o clima? Meu Deus! Meu Deus! E o que aconteceu? Eu tava prevendo. E por que você fez isso? Eu vim mijar! Eu vim mijar, porra! Mas que buceta! Minha gente! E a lá do que dá? Ah, meu pai é...